Eu cheguei em um amigo meu e perguntei para ele, você gosta de mim? Ele falou assim, eu gosto. Você tem consideração por mim? Ele falou, eu tenho, mas que perguntas são essas? Nós somos muito amigos? E ele disse, nós somos. Se eu morresse, você mandaria uma coroa de flores para mim? E ele disse, claro Robson, mas que pergunta besta é essa? Eu falei, não, eu quero saber se você mandaria uma coroa de flores para mim. Ele falou, claro que eu mandaria, tenho muita consideração por você. E eu perguntei, seria uma coroa de flores bonita? Ele falou, claro Robson, uma coroa de flores linda. Eu olhei para ele e falei, não quero. Ele falou, como assim? Não quero. Não quero que você me mande uma coroa de flores depois que eu morrer. Quero que você gaste esse dinheiro comigo agora, pode ser? Ele falou, como assim? Eu falei, vamos para uma churrascaria. Você não ia gastar comigo em uma coroa de flores? Não quero. Me leva no rodízio, me leva numa churrascaria. Vamos comer picanha, vamos comer filé mignon, vamos comer um abacaxi com canela, vamos comer maionese, vamos tomar uma Coca-Cola. Vamos nos divertir hoje, vamos fazer um negócio bacana hoje. Ao invés da coroa de flores, eu prefiro um rodízio numa churrascaria top, pode ser? Ele falou, pode Robson, você é maluco, você é doido. Cada coisa, nunca vi isso. Não fica deixando as coisas para amanhã. Não fica deixando para falar alguma coisa para a pessoa depois. Fala hoje, fala agora, agradece hoje, pede perdão hoje, se retrate hoje, peça desculpas hoje. Fala para a pessoa que ela foi importante para você, que ela é importante para você, que aquilo que ela fez é valoroso, significativo, que a sua amizade com ela é especial. Brinca com o seu filho hoje, brinca com a sua filha hoje, namora hoje. O amanhã não nos pertence. Quando o amanhã chegar, já não existe mais, porque o amanhã quando ele chegar, é hoje. Então nós temos que ser felizes hoje, nós temos que nos divertir hoje, nós temos que aproveitar o dia de hoje, porque nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Eu sou o palestrante Robson Dutra, um grande abraço para você, saúde, muito sucesso, e viva o hoje! Fui!